A Dianira, a memória do seu povo é a primeira grande exposição da Dianira 40 anos depois de sua morte no Museu Brasileiro. Então é uma exposição que vai buscar um pouco olhar para a produção dela como um todo, de maneira cronológica, aproximada, elencando os principais temas que a artista trabalhava. Ou seja, desde retratos e autorretratos dos anos 40 até os anos 70, temas como trabalho, trabalhador, festejos populares, as religiões de matriz africana, entre outros assuntos que ela observou durante toda a sua vida, em suas diversas viagens pelo Brasil e pelo mundo. Ela desenvolveu a sua maneira de pintar de forma autodidata. A Dianira, ela mesmo dizia, graças a Deus, nunca fui habilidosa, o que levou ela a trabalhar a pintura como uma forma de observar esse mundo à sua volta. É uma marca bem importante da Dianira e algo que ela reivindicava para si. A crítica de arte acabava por enquadrar ela como uma artista primitiva ou naíva e eram duas categorizações que a Dianira não aceitava. Ela dizia que ela podia ser uma pessoa ingênua, mas a pintura dela não tinha nada de ingênuo e que pintura para ela era compromisso social. A gente acredita que algumas dessas categorias acabaram isolando um olhar mais aprofundado para a obra da Dianira dentro do contexto da arte moderna brasileira. E isso acabou deixando ela de lado nessas principais narrativas. Essa exposição busca justamente olhar o trabalho da Dianira e entender como ela contribuiu para essas narrativas. Essa exposição abre o ciclo Histórias das Mulheres e Histórias Feministas, um ano inteiro dedicado à produção de mulheres artistas e a questões feministas também. A exposição fica até o dia 19 de maio no MASP e depois ela seguirá para a Casa Roberto Marinho, no Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto